Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje o vídeo que a gente vai aprender a fazer é esta saia para usar agora no ano novo esse tecido aqui é um gripeer e vocês encontram no site da Boutique dos Tecidos olha que renda maravilhosa, super cara de ano novo mesmo né e a saia é muito simples de fazer, se você quiser fazer ela longa você pode tá mais curta também, o comprimento fica a seu critério eu vou deixar o link para quem quiser estar adquirindo esse tecido lembrando que lá no site dela tem tecido cetim de forro a partir de 4 reais então tá muito barato e tá valendo super a pena então se você quiser aprender a fazer essa saia super rapidinha de fazer e linda para usar agora no final do ano é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo bom pessoal, então para a gente fazer nosso próximo projeto né que como vocês viram aí no começo do vídeo é uma saia que venceu aí no pedido de votação eu vou fazer ela num comprimento midi e eu vou fazer ela o mais simples possível tá é... este tecido aqui ele é uma... é um gripper tá e... este tecido é um gripper então a gente vai precisar de forro esse tecido aqui eu recebi lá do site da Boutique dos Tecidos no site dela tem tecido, o cetim dela tá por 4,90 4 e pouquinho gente tá muito barato o cetim dela e é o cetim de forro para quem quiser comprar então já aproveita aí tá então para a gente fazer a nossa saia é uma saia ela é mais justinha tá e vai ficar linda a gente não vai precisar colocar nem zíper nem um tipo de abotoamento porque como esse tecido estica é bem rapidinho de fazer essa saia a gente vai precisar do molde base da nossa saia que eu já ensinei vocês a fazerem tem link aqui no canal eu vou deixar aqui embaixo para quem não sabe ainda como fazer eu estou com a minha pence aqui mas você vai tirar a pence tá eu vou tirar aqui no tecido mesmo porque não vai ter essa pence então tem uma pence de 3 centímetros você vai tirar essa pence aí de 3 centímetros tá certo que ela como é uma saia justa né não tem necessidade de fazer a pence então é só você colocar o molde na dobra do tecido duas vezes olha já tá dobrado aqui olha na dobra do tecido duas vezes eu já vou tirar frente e costas e depois eu vou fazer o mesmo processo com o forro tá eu vou cortar então a saia aqui e você corta aí na sua casa tá é só colocar o molde e cortar esses 3 centímetros ó eu vou tirar aqui e aí eu risco aqui tá vendo ó eu vou riscar aqui depois eu já sei onde eu tenho que seguir aqui deixa eu mostrar aqui para vocês eu estou aproveitando o barrado tá vendo na parte da barra e o forro eu vou cortar ele um pouquinho mais curto para ficar uma transparência como comprimento eu tô fazendo uma saia de 70 centímetros mas aí você pode fazer o tamanho que você preferir tá também não vou deixar margem de costura porque como esse tecido estica não tem necessidade aí você já vai tirar o costura da sua saia também no forro tudo que eu fizer com essa parte vocês vão fazer com a parte do forro tá é só você cortar então uma tira reta no tamanho correto dos que ficou aqui o seu cos, tá? Eu vou aproveitar aqui, já vou cortar, e aí, eu já volto aqui pra gente dar continuidade na nossa saia, tá? Que eu vou cortar a parte do forro agora, que é igualzinho que eu acabei de cortar aqui com vocês. Agora, meninas, ó, a gente já vai montar a saia. Muito rápido, você vai colocar aí, ó, o lado direito do tecido, com o lado direito do tecido, vai fazer o mesmo passo com o forro, tá? E vai passar uma costura aí pelas laterais da sua saia. Eu vou passar na overlock, se você não tiver overlock, pode passar aí na sua máquina reta normal, ok? Pode passar aí no ponto zigue-zague, pode passar no ponto reto, que ela não vai arrebentar, ela não está tão justa assim pra arrebentar o ponto, então, não tem problema, certo? Então, agora, é só ir pra máquina e passar aí uma costura aí nas laterais da sua saia. Vai fazer isso com o forro também, tá bom? Tanto a parte de cima, como a parte do forro são iguais, então, vai fazer isso, ó, já acertei aqui. Agora, é só ir pra máquina e passar uma costura aqui nas laterais da nossa saia, tá bom? Meninas, olha, a saia tá aqui, certo? Aí, o forro, eu só coloquei ele por dentro, olha, e passei uma costura aqui na cintura, ele tá solto, tá vendo? Por dentro, eu não uni na saia. Só passei a costura aqui, ó, pra ele ficar encaixadinho aqui e agora, na hora de eu colocar o meu cosse, ficar mais fácil, tá? Eu deixei o forro, olha, ele tá mais curto do que a saia, tá vendo? Eu fiz ele mais curtinho e agora a gente já vai colocar o cosse, tá? Então, o que que eu fiz? Eu já falei, já ensinei vocês a cortarem cosse, mas vocês ficam muito na dúvida. A gente vai cortar no reto mesmo. Você vai pegar e você vai medir aí a cintura da sua saia, tá? Então, olha, tá dando uma cintura o total de setenta e quatro centímetros. Eu já expliquei pra vocês que quando o tecido tem elastano, o ideal é você cortar o cosse uns dois centímetros menores, tá? Pra ele ficar mais certinho na cintura. Então, eu vou cortar um cosse de setenta e dois centímetros. A cintura da saia é setenta e quatro, eu vou cortar um cosse de setenta e dois, tá? E aí, a gente, quando a gente for colocar o cosse na saia, a gente dá uma esticadinha no cosse, mas isso só funciona pra tecidos com elasticidade. Então, eu cortei aqui duas tiras, olha, tá vendo? E agora, eu vou medir aqui pra ver... Ó, elas estão maiores, tá vendo? Pra dar setenta e dois centímetros, eu tenho que cortar com trinta e seis. Então, ó... Ah, lembrando que, ó, o forrinho já tá aqui embaixo, tá vendo? Ó, eu cortei no tecido e no forro. Não vou por entretela, a entretela, ela segura o tecido. Então, se você estiver trabalhando com a intenção de vestir a peça com a elasticidade do tecido, você não pode pôr entretela, porque senão você não vai conseguir vestir, tá? Então, eu não vou pôr entretela. Vou cortar aqui, olha. Cortar tudo aqui, já corta tudo de uma vez. Tá? E agora, a gente vai unir esse coso. Colocar lado direito do forro pra cima. Aí, vai colocar lado direito do tecido pra cima. Vai colocar lado direito do tecido pra baixo. E lado direito do forro pra baixo. Certo? E vai passar aqui, olha, uma costura pelas laterais. Quando a gente virar isso daqui, já vai tá montadinho o coso com o forro embutido, tá vendo? Então, agora, é só passar uma costura aqui nas duas laterais. Passou a costura, vai vir aqui nas costuras da saia e vai encaixar o coso na saia. É... Eu tô costurando tudo na overlock, mas como eu já disse, se você não tiver overlock, pode costurar na máquina reta tranquila, ok? Então, agora, vocês vão pro overlock comigo. Então, agora, vocês vão pro overlock comigo. E aí Aqui, pessoal, a saia já tá finalizada. Super simples de fazer, rapidinha de fazer, né? E é uma saia que fica linda. Também, esse tecido nem precisa de muita coisa. É... Qualquer dúvida que vocês tenham, pode me deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail. Não vai ter molde, né? Porque eu já ensinei vocês a fazerem a modelagem dessa saia reta. Então, não tem molde disponível no site, mas eu vou deixar o link do vídeo aonde eu ensino como fazer o molde, tá? É bem simples e super rapidinho fazer. É... Então, é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero vocês em um próximo projeto.